Bom dia, bom dia, olha aí gente, uma chuvazinha maravilhosa, olha quem tá aqui Tomando um azim, o galã do galã Chegou da pã agora Olha o carro do homem aí, olha o carro do homem aí, olha Olha o moral de Itapipoca, olha o moral de Itapipoca, chegou agora Gastou mais de 5 mil reais sábado e domingo, chegando agora pra dormir Chegando agora Rapaz, e na chuva, serenando, este dia é um dos maiores namorador de Itapipoca Mas também só pega novinha De 20 anos pra cima Chegou 30 anos, quer mais não? Não, depende, se tiver bem conservado Esse é o cara, Jason, um dos maiores namorador que nós tem Curtindo aqui a chuvinha, tirando a ressaca 5 mil reais ele gastou sábado e domingo Tá? Quando dá certo, né? É, o carro é desenrolado, gente É um dos maiores namorador que nós tem O cara, o cara tem estilo Olha o moleque aí, ó É um mês de 100, vai Ei, mais de 40 anos, quer mais não? Não, mas depende, mãe Tinha bem conservada É? Esse dia é a moral de Itapipoca, papai Não tem pai de gay junto com o barrigu do luar Vai pescar, pai Vai pescar, olha Rapaz, tu não para um instante não Vai descansar Passou sábado e domingo namorando, mano Valeu, Jason É show, papai É show, papai Tamo junto misturado com um dos maiores namoradores do bairro do Cruzeiro Uitapoca, Ceará Exơ, papai E? E sono Ero